E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos nesse game maravilhoso e olha só que tempo lindo, e é o negócio seguinte galera, vamos ter que usar o carro anfíbio, até porque existe uma nova bunker, sim, e nós vamos saber o que tem dentro dela e como que a gente vai fazer para chegar nela, bom, recentemente eu trouxe um vídeo da bunker secreta do exército de Los Santos, e eu tentei trazer de uma maneira diferente, com uma historinha e tal, tentando interagir, não só mostrando a parada, mas tentando criar uma situação como a galera costuma criar de vida do crime e coisa e tal, e muita gente não entendeu, então eu ia fazer a mesma coisa nesse vídeo, mas eu acabei decidindo não fazer, dá um trabalho legal, eu acho que dá um trabalho grande, mas eu acho que fica mais legal o vídeo, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui no final, mas o roubo da armadura do Tony Stark vai ser épico, segura com o bagulho, vai ser doido, assim como a gente já roubou aí a nuvem do Goku, cara, esses vídeos são demais, são os mais da hora desse canal, então vamos lá ver o que tem dentro dessa bunker, se você viu o vídeo, cara, que mimimi que deu nesse vídeo, é que tem um pessoal que, tipo assim, se ele não pode ter, aí ele quer que todo mundo se lasque, entendeu, porque é relacionado da bunker, que é ressalado na GTA Online, e todo mundo sabe que mod, mano, o mod ele só, ele é como se fosse uma DLC, mas tu não pode, não é todo mundo que vai usar o mod, porque, até porque é na campanha, quem fica jogando na campanha, né, você joga GTA na campanha? Se você joga GTA na campanha e tem o PC, eu oriento você, baixa um monte de mod lá que você vai se divertir bastante, agora, se você não joga, olha que lugar lindo, cara, caraca, moleque, mas tem aquele, né, ah, eu não posso ter, então que se lasque, ah, aí vai critica e fala mal, que não sei o que, é, mas tem tanta coisa que a Rockstar trouxe aí e você não tem, então, olha lá, galera, caraca, mano, a entrada dela, olha onde fica, olha a cachoeira, quantos skill test aqui, hein, mano, saudades, toma cuidado, porque senão a gente vai descer a cachoeira aqui, mano, olha a entrada da, nossa, mano, que da hora, olha a entrada desse bunker, desse bunker, mano, e o que será que tem lá dentro, o problema é que é bem na, é bem na parte aqui da, da cachoeira, cara, acho que vai dar ruim, peraí, deixa eu estacionar meu carro aqui, deixa eu estacionar meu carro aqui, vai daí, Franklin, e, por aqui eu acho que a gente vai conseguir sem cair lá, mano, deve ter algo da hora pra lá dentro, hein, galera, vamos vir aqui, vamos vir aqui, vamos chegar naquele amarelinho e a gente entra, vai, vai, muito bem, galera, entramos, caraca, olha só, velho, que louco, tem algumas brechas aqui da, de, de luz, ó, vamos ver o que que tem aqui dentro, vou pegar a minha arma, porque vai ter um, cara, na outra bunker tinha sangue, tinha corpo espindorado, por enquanto essa aqui tá de boa, nossa, ei, quase eu caí, quase eu caí, mano, caraca, olha o tamanho do buraco, meu Deus, bobear, vai, perigoso, eu morrei aqui, mano, ver se eu consigo, ih, rapaz, como é que eu faço aqui, vamos vir aqui nessa pedra, olha, tem um bagulho, opa, ah, olha os parco, aaaaaaah, nossa, caraca, eu achei que o moleque ia capotar, então tá, vai, tem um, carrinho de mina aqui, ó, tá naquela mina abandonada, tem esse carrinho, eu sinceramente não lembro, velho, sinceramente eu não lembro de onde saiu isso aqui, esse aqui é carrinho de, de, de mina, né, ver o que tem mais aqui pra frente, ainda bem que não tem um buraco que nos leva pro, 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 pro limbo, hum, olha a água, galera, que da hora, mano, cavernão, caraca, mano, que legal essa água aqui, lembrando o The Force, mano, quando jogava com os piratas, tava na caverna, deixa eu tirar esse negócio aqui do lado, das cavernas malditas lá com água, só que ele não chega a nadar não, ó, mas tem água, ó, é tipo uma grutazinha, cara, que da hora, então tá, passamos pela caverna da bunker secreta, agora a gente vai saber, galera, o que tem dentro dela, olha uma caixa da água aqui, tem gasolina, será que explode? Olha isso, é água, mano, caraca, não sabia que, é água, caraca, sinceramente, eu nunca tinha visto uma caixa d'água dessa, ó, e você atira e fica saindo água, infinita, caraca, mano, eu nunca vi isso aqui no jogo, caixa d'água, não, toma uma aguinha, uh, refrescar, então aqui está a entrada, da bunker secreta, o que tem dentro dela, na outra tinha os militares, será que vai ter alguma coisa aqui? Eu acho que isso aqui não é de militar não, mano, isso aqui deve ser de algum bandido, então vamos entrar lá, muito bem, entramos, eu ouvi o barulho de galinha, caraca, moleque, olha as galinhas, caraca, moleque, olha a fogueira aqui, tá assando um frango, mano, caraca, coloca aí a primeira pessoa aqui, é um frango mesmo? Olha o franguinho aí, galera, os caras pegam o bagulho lá do, daquela fábrica, e traz pra cá, isso aqui é muito da hora, mano, deixa eu ver o que tem nesse matinho aqui, os caras queriam galinha, mano, vou dar um tiro, vou dar um tiro na galinha, vou dar um tiro na galinha, vai, ai, matei a galinha, caraca, o galinheiro, viado, bom, vamos ver o que tem pra cá, tem galinha, tem um mato ali, o que que é isso aqui, rapaz, tô dando tiro nesses mil, será que explodir, sai, 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 caraca, caraca, moleque, moça, mano, quase fui explodido agora, isso aqui é o que, cara, será que isso aqui é a noite, como é que fica, ah, mano, ó, o trem passa aqui, aqui em cima, o que é isso, mano, olha uma serra, olha só, cara, uma serra, deixa eu ver o que tem mais aqui, alguns chifres, isso aqui é o que, joia, olha só, outra joia, remédio, é, a outra bunker era de armamento, essa aqui é de muamba, galera, alguns relógios, ó, Rolex, Crowlex, easter egg, ó, do Rolex, ó, lógico que vai ter arma, né, que isso aqui é tudo contrabandeado, roubado, mais remédio, produto químico, barras de prata, eu vou dar um tiro nesse início, véi, ó, tem sung, faz relação a samsung, os notebook ali, uns headset, essa antena aqui, só que ela me empurra, ela me empurra, véi, o louco, bicho, é, o boco tem na bunker secreta, ah, eu vou matar mais um galo, vai, é galinha caipira, né, vamos ver o que tem aqui em cima, galera, maconha, mano, maconha, olha aí, ó, isso aqui é de bandido, galera, essa bunker aqui é de bandido, esteirinha aqui, pneu ali, sofá, caraca, isso aqui é uma arma, mano, acho que é a arma daquele doidinho lá, que fica lá no centro da cidade, alguns notebooks, câmera fotográfica, que que é isso aqui, que que tá escrito aqui, não sei que eu não falo inglês, droga, que que é isso aqui, propilene, silco, mais maconha, ó, provavelmente esse bunker aqui é de, traficantes, tem muita muamba, muita coisa aqui dentro, mas não tem ninguém, ainda bem, né, mano, só os franguinhos aí, que eu acabei matando, matando os franguinhos, vou dar um tiro naquele emício, velho, será que explode? Toda vai acabar o mundo pra mim aqui, vai, ah, não explode, velho, explodi, demais, galera, ó, quando sair essas paradas, eu sempre vou trazer pra vocês, porque eu acho da hora, ó, os casacos de pele, e se vocês gostarem, cara, isso aqui não explodir, velho, seria da hora se explodir isso, então é isso aí, galera, se você não viu o vídeo da polêmica lá, do bunker secreto em Los Santos, dá uma olhada lá, que ficou bem legal, e se você não viu o vídeo, e quiser que eu faça mais vídeos nesse, no estilo do outro, porque esse aqui eu fiz mais mostrando, o outro eu fiz mais criando uma historinha e tal, assim como eu fiz com, do Batman também, encontrando a caverna, e se vocês quiserem que eu faça no outro estilo, vai lá, assiste o vídeo, volta nesse aqui, comenta, ou se não, vai lá no Discord, e é sempre bom vocês, dar essa moral aí, que eu sou, eu, eu tô sempre vendo, nosso franguinho, tá bom, já matei dois frangos, velho, então vamos sair daqui, vamos embora, ufa, cadê o nosso carro, e é isso aí, localização fica aqui, abre o GTA Online aí, procura ela aí, zerro ela, então é isso aí galera, obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado, e se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, obrigado por assistir, até uma próxima, vou descer aquela cachoeira, mano, descer aquela cachoeira lá, e fui, uou,